Seu filho passou de ano, merece um destino pra viajar, que tal férias no Beto Carreiro World? Meu nome é Márcio e você está no Curtindo Nossa Viagem. Beto Carreiro World, um dos maiores parques de diversão aqui do Brasil. Eu já fui três vezes, eu tô doido pra voltar pra lá. Ele fica situado em Santa Catarina, na cidade de Penha. Fica aproximadamente 10 horas de São Paulo, a 3 horas de Curitiba e de Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Sem contar que a cidade fica perto também de Balneário Camboriú, que é um outro destino também muito buscado na região. O parque vale super a pena a qualquer época do ano. E agora em janeiro, mais do que nunca, o seu filho ou sua filha que tá de férias escolares, passou de ano, Tá merecendo um presentinho extra? Leva pro Beto Carreiro. O Beto Carreiro é ideal pra todas as crianças, dos dois aninhos até os 80 anos. Até eu, criança, gosto do Beto Carreiro. O Beto Carreiro é bom demais, galera. Tem brinquedos pra todo mundo. Tem brinquedos que eu não vou chegar nele já já. Mas tem brinquedos pra todo mundo. Tem brinquedos desde o pequenininho até o grandão, o aventureiro. A que gosta lá de ficar com a perninha assim, ó, na montanha-russa. Eu não gosto. Eu prefiro ficar embaixo. Minha esposa gosta. Minha esposa foi. Ela é corajosa. Eu não sou. Enfim, o parque tem, além dos brinquedos, tem várias atrações. As próprias áreas temáticas são totalmente instagramáveis pra você tirar milhares de fotos. Eu disse milhares de fotos. Galera, é foto que não acaba mais que você vai tirar no Beto Carreiro. Além disso, você também pode aproveitar o zoológico do parque. Você pode aproveitar os espetáculos que tem no parque. Que o parque tem uma parceria com o Drillworks. Que tem o Natal do Shrek. Mais um ano com o Natal do Shrek, né? Tem que renovar o Beto Carreiro. Tá na hora de renovar o Shrek lá. Deixa o Shrek pra um canto lá pra fazer outra coisa. Coloca outra tração na Drillworks aí. Tem os pinguins de Madagascar tirando foto com todo mundo. Tem o show deles também, do Madagascar. De todos do Madagascar, aliás. Que é muito bom o show, galera. É um show bem interativo. Interage bem com o público. E as crianças se divertem. É pra rir do início ao fim, galera. É muito bom. E o parque é enorme. Enorme, galera. Você, se você nunca foi, eu sugiro que você vá dois dias. Porque é muita coisa pra fazer em um único dia. E às vezes a fila tá muito cheia. Principalmente dos brinquedos que o pessoal mais gosta, né? Que é o Firewell. É uma montanha-russa lá que fica com o pé de fora lá. Que eu odeio aquilo. O Rebuliço, né? Que nem ponto esse daí. O Rebuliço é... Tô fora. E tem outros brinquedos também que... O que eu mais gosto é o Dundum, galera. O Dundum é uma montanha-russa de alta adrenalina pra crianças de 5 anos. Esse brinquedo é sensacional. 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 Eu gosto também da xícara, mais ou menos. Se ela começar a rodar muito, eu já não gosto muito. Ah, tá na xícara! Onde você tá, Manu? Tá tonta? A roda gigante, até gostei. Antigamente tinha um teleférico. Era bom o teleférico. Balançava um pouquinho. Dava tremidinha de medo, mas era bom. Era gostoso. Tem ilha pirata. A ilha pirata também é sensacional. Tem uma parte, assim, de espelhos, assim, que você se vê gordinho, magrinho, alto, baixo. É legal, galera. E a tematização do parque. Agora são várias áreas temáticas. Até a área da NURF, que é a nova área temática lá. Que tem aquele brinquedo que parece o disco. Que eu sei que fica... Que ele também não vou de jeito nenhum. Prefiro ficar no chão. Tem outros brinquedos também. Tem um dia tirar água. Esse aí eu achei legal, né? Principalmente um dia de calor. Os dias que eu fui no Beto Carreiro, só um, só que eu peguei dia de calor. Nas outras vezes que eu fui... Até que estava nublado ou choveu, né? Dei um azar. Mas dá para encarar o Beto Carreiro na chuva também. Faça sol ou faça chuva. Dá para ir no Beto Carreiro. O Beto Carreiro é um dos poucos lugares, acho que se não me engano, na América Latina, ou na América do Sul, que tem um carrossel veneziano. O que é um carrossel veneziano? Aquele carrossel de dois andares. É muito bonito. Por sinal, fica na Praça de Alimentação, bem no centro da Praça de Alimentação. E chama bastante atenção de quem está ali almoçando ali. Para quem gosta de carro e adrenalina, tem o show do Hot Wheels também, que é bem legal também. Cheio de acrobacias. Carro virando, subindo e descendo. Para quem gosta, é bom. Mas faz um pouquinho de barulho, né? Mas é legal. Tem show também medieval também. Esse eu fui na primeira vez que eu fui. Inclusive, tem um almoço no show medieval. Vale a pena você almoçar lá e se sentir como se você estivesse na mesa ali dos medievais ali, almoçando e compartilhando ali, batendo copão de madeira lá, de chope lá, de vinho lá. Não é para tanto. Mas é quase isso daí. Você coloca uma coroazinha na cabeça, você sente o rei. Gente, Beto Carreiro, é para todas as idades, galera. Como falei, do zero aos 80 anos, vai com tranquilidade. Tem também atrações para fazer por fora, tipo passeios de carro de luxo, passeio de helicóptero, é um pouquinho mais caro, né? Mas se você quer ir no básico, vai no básico que o ingresso para um dia do Beto Carreiro, agora em janeiro, ele é R$199, tá? Para dois dias, ele é R$299. Quando tem o correio do ano, sempre tem uma promoçãozinha ou outra, pode depender, por exemplo, promoção do dia dos pais, o pai não paga, promoção do dia das crianças, a criança não paga. Tem época que esse preço cai pela metade. Então tem que ficar sempre atento, se você não for agora em janeiro, aproveitar as férias, para aproveitar em outras épocas, que vai ser bom. Qualquer época do ano, você pode aproveitar bem o Beto Carreiro. e não se preocupa com o tempo. Choveu? Dá para brincar no Beto Carreiro assim mesmo. É só esperar a chuva, não chove 24 horas direto, tem uma hora que para, o brinquedo seca lá rapidinho, aí você aproveita, vai nas corredeiras. Olha, é muita, muita, muita coisa. Então, dois dias é o ideal, tá, galera? Um dia é pouco, dois dias é o ideal. E o Beto Carreiro fica na cidade da Penha. E a dica de hospedagem do Curtir a Nossa Viagem é o Hotel Conexão. O Hotel Conexão é maravilhoso, galera. Imagina toda a diversão do parque que você teve o dia inteiro. Agora você vai ter uma extensão dessa alegria, digamos assim, dentro do hotel. Porque o hotel, ele te acolhe de uma maneira que você se sente em casa. Você tem um maravilhoso café da manhã. vou falar pra vocês. É um dos melhores cafés da manhã que a gente já tomou em pousada o hotel, gente. É incrível. A reposição deles é muito, muito rápido. Então, vale sempre muito a pena. O hotel tem duas piscinas. Eu vou falar das piscinas já já, mas eu vou falar que tem também o playground pras crianças. Tem uma área de churrasqueira. Se você quiser fazer um churrasquinho, lógico, tem que falar com o hotel ali pra ver se ninguém alugou antes, né? Porque tem muita gente ali no hotel, então tem que ver pra ver se ninguém pegou antes, né? A vaga, né? E, gente, falando da piscina, são duas piscinas. Uma piscina maravilhosamente pegando sol o dia todo. Agora, choveu? Não tem piscina? Tem, sim, senhor. Tem uma piscina coberta, galera. E um detalhe, piscina coberta e aquecida. Uma piscina quentinha, galera, com um ótimo tamanho, profundidade, bate aqui no pescoço, aqui em alguns lugares. Não é uma piscina tão funda, nem tão rasa. Gente, é uma piscina maravilhosa. É uma das melhores que a gente foi em hotel. Exatamente por ser uma piscina aquecida. É uma piscina muito boa. E, ó, funciona até 8, 10 horas da noite, a depender do período do ano, tá, galera? Então, ó, saiu do parque? Saiu 6 horas do parque, 7 horas do parque? Ah, vou descansar? Não vai descansar nada. Vai relaxar na piscina lá do Hotel Conexão, que é incrível. Se você quer se hospedar no Hotel Conexão, eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram deles, pra vocês entrarem em contato com o Hotel Conexão. Foi coisa que vocês falaram do curtir nossa viagem, a gente viu lá e a gente quer se hospedar aí. A média do valor agora pra janeiro é 450 reais. mais, tá? Mas aí pra frente, se você quiser se hospedar em abril, maio, junho, aí quer pra 250, em média, entendeu? É um preço, pro que o hotel oferece, muito bom. O hotel, ele é perto das praias da Penha e é perto do Beto Carreiro. E tudo você pode fazer com Uber, na porta do hotel. Você chama o Uber e ele te leva até o hotel. Você chama o... Ele te leva até o parque. Do parque, ele te leva até o hotel. Você chama o Uber, ele te leva à praia. Dá nem cinco minutos, galera. Dá pra ir a pé? Dá pra ir a pé. Mas se você quiser comodidade, dá pra ir de Uber também. Pelo menos ainda, na praia, você pode voltar caminhando pra você ir secando, né? Vai molhar o carro do Uber, coitado. gente, é a dica do curtindo. Então, espero que vocês aproveitem essa dica. Clica aí no Instagram deles aí, que, ó, vocês não vão se arrepender. É o melhor lugar pra se hospedar na Penha, muito pertinho do Beto Carreiro. O melhor custo-benefício é sensacional. E eu, sempre que vou lá, eu me hospedo lá e espero um dia voltar lá e me hospedar no Conexão. Tenha certeza disso. Agora, pra você chegar na Penha, o aeroporto mais próximo é o de navegantes. Mas você pode pousar no aeroporto de Curitiba ou no aeroporto de Florianópolis ou até mesmo no aeroporto de São Paulo e completar sua viagem com ônibus, que eu já vou explicar já logo aí embaixo. Como falei, do ônibus, né? Vamos falar de ônibus agora. Uma viagem entre São Paulo e Penha, você terá que pegar um ônibus pra Pissarras que custa, em média, R$ 180,00 e 10 horas de viagem. De Curitiba a Pissarras custa, em média, R$ 60,00 em 3 horas de viagem. De Florianópolis pra Pissarras também custa R$ 60,00 em 3 horas de viagem. Chegando em Pissarras, é só pedir um Uber pro Hotel Conexão, que é a dica do curtido ou pro seu hotel de preferência. O Uber funciona com facilidade na cidade toda e é a melhor opção que é o transporte público. Tenha certeza disso. De Uber, você vai pra todos os cantos e um detalhe, pagando pouco, porque o Uber lá é baratinho, galera. Vale super a pena essa dica, hein? Anota aí, hein? Então, galera, vocês passarem férias no Beto Carreiro Word? Deixa nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, já se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e as nossas redes sociais logo aí embaixo. Eu vou pedir pra vocês pra colaborarem com o nosso Pix colaborativo. Caso vocês queiram colaborar, vocês gostaram do vídeo, acharam que é legal, se vocês quiserem. Pix tá passando logo aí embaixo ou vocês podem deixar o Valeu Demais. Todas essas colaborações ajudam o nosso canal a crescer cada vez mais. A gente tem que pagar os custos do canal. Não é só fazer vídeo, postar. A gente tem internet, a gente tem luz, a gente tem... tem que comprar coisas novas, tem que melhorar. Então, tudo isso é pra melhoria do nosso canal, galera. Então, se vocês quiserem e puderem, eu fico muito agradecido da forma que for feito com o valor que for feito. E eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão acompanhando o vídeo até aqui no final, porque eu já falei pra caramba o homem que fala uma matraca. Na descrição do vídeo tem tudo o que você precisa. Hotel, pousada, aluguel de carro, tudo o que você precisa pra sua viagem, passagem aérea, tudo aí. Então, clica na descrição do vídeo pra vocês aproveitarem os melhores preços, as melhores promoções aqui no Curtindo. Aqui no Curtindo não mostramos viagens ostentação, pois pra gente, viajar já é ostentar. Os vídeos aqui ao lado são vídeos de tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vem com a gente curtindo nossa viagem.